Confira neste episódio um guia rápido das principais diferenças entre capitalismo, comunismo e socialismo. No capitalismo, a propriedade privada pertence aos capitalistas. Lembrando que quando falamos em propriedade privada, não estamos falando da sua casa, do seu carro, e sim dos meios de produção, ou seja, donos de fábricas, grandes comércios e empresas no geral. O capitalismo entende que assim garante a produção de riqueza. Se estrutura em um livre comércio, com base na iniciativa individual e privada, a acumulação de bens é permitida e vista como uma conquista pessoal. Com isso, no capitalismo haveria uma divisão de classes entre aqueles que vendem a força do trabalho e os donos dos meios de produção. O socialismo entende que a propriedade privada, ou seja, as grandes empresas nas mãos de poucos, gera concentração de renda e pobreza. Isso porque o lucro fica com um ou alguns poucos proprietários, que podem oferecer salários baixos para os funcionários. Com o socialismo, essas empresas passam a ser controladas pelo Estado, e a riqueza produzida é repartida. Vale destacar que, ao contrário do que pensam, isso não significa que todos vão ter o mesmo salário. Porém, não vai existir um abismo de ganho, como ocorre em algumas áreas do capitalismo. Os pagamentos serão referentes à função e também às necessidades de cada trabalhador. Com isso, o socialismo é visto como uma etapa para chegar ao comunismo. No comunismo, as propriedades passam para as mãos dos trabalhadores, que coletivamente tomam as decisões. Além disso, o próprio Estado desaparece. Isso porque, a partir do momento que a massa dos trabalhadores consegue tomar o controle, não há mais a necessidade da figura de um poder de Estado para reprimir os opressores. O próprio coletivo assume as funções que eram do Estado. E, exatamente por essa definição, você pode chegar já a uma conclusão óbvia, que nunca existiu uma nação comunista até hoje. Podemos dizer que comunistas chegaram ao poder em determinados países, porém, essas nações nunca completaram esta transição e viraram comunistas. Países como Cuba, China, União Soviética, tiveram ou têm estados fortes que conduzem a política e a economia das nações. Portanto, se encaixariam mais numa ideia de socialismo do que do comunismo.